Sejam todos bem-vindos à Central das Escrituras, como vocês sabem, meu nome é Carlos Luce e vocês também sabem que, se não for inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, dedinhos nervosos nos comentários, que isso ajuda a Central das Escrituras a ser cada vez mais conhecidas. Irmãos, o tema da aula de hoje foi tirado de um dos milagres do Salvador, aliás, um milagre bem diferente dos quais ele costumava realizar. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrirem em Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 25. E diz o seguinte, E chegou Jesus a Bethsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, guspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando-lhe os olhos, disse, Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou-lhe as mãos nos olhos, e levantou-lhe os olhos, e ficou restabelecido, e viu distintamente a tudo. Esse é um milagre diferente do Salvador, porque, geralmente, o Senhor fala, e a pessoa é curada, ou o Senhor toca, ou as pessoas tocam no Senhor, mas, geralmente, o Senhor não faz milagres por etapas. O que aconteceu aqui? Talvez o profeta Jeremias nos ajude a entender. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Porém, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Eterno. Irmãos, vocês perceberam que trouxeram-lhe um cego. Não foi o cego que pediu, pelo menos as Escrituras não falam necessariamente que foi ele. Então, a confiança dessa pessoa no poder de Jesus Cristo, no poder de cura de Jesus Cristo, talvez não era tão forte, talvez não era tão pleno. Então, o Salvador teve que dar alguns passos com esse homem, para que a fé dele fosse fortalecida, que a fé dele crescesse e ele pudesse receber o milagre. O Senhor o tira do meio de uma tira da aldeia, que Betsaida era uma cidade hostil ao Salvador. Depois ele gospe e impõe as mãos, e só depois ele impõe as mãos pela segunda vez, e o milagre é completado. E o profeta Jeremias, e quando o cego fala, vejo os homens como árvores que andam, o profeta Jeremias também continua a falar sobre isso. É por isso que eu achei muito interessante. No versículo 8 está escrito, falando sobre o homem que confia no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, e a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Irmãos, as árvores, e nós, em alguns aspectos, somos muito semelhantes. Olha que coisa interessante. Uma árvore, ela é criada para crescer para o alto, em direção à luz do sol. Nós fomos criados para crescermos espiritualmente, em direção ao nosso Pai Celestial, e ao nosso Salvador Jesus Cristo. A árvore, ao crescer, ela enfrenta a lei da gravidade, que a empurra para baixo. Quantos de nós, não é quantos, é todos nós, enfrentamos forças que nos puxam para baixo, que nos empurram para baixo. E além do que, tem os ventos, tem as tempestades, que fazem com que a gente pende para um lado, penda para o outro, e... Ah, eu esqueci, tem formiga também, formiga e cupim. Então, as árvores, e nós temos muito mais do que pensamos em comum. E o Salvador, através do profeta Jeremias, falou como que nós devemos crescer. Agora, algo interessante que eu estava vendo esses dias foi o seguinte, no momento mais difícil do ministério de Joseph Smith, ele estava preso, os santos estavam sendo expulsos de Missouri, suas casas estavam sendo queimadas, eles estavam sendo torturados e mortos, eles tiveram que deixar no inverno, no inverno americano é muito difícil, indo para lugar algum, e Joseph preso, sem poder fazer nada. E o Senhor o conforta, dizendo, meu filho, todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Irmãos, todas essas forças que nos puxam para baixo, os ventos, as tempestades, as formigas, os cupins, por incrível que pareça, são para o nosso bem. uma árvore que não é agitada pelo vento, que não sofre o efeito de tempestade, ou que não tenha que lutar com a gravidade, ela é uma árvore fraca, ela quebra muito facilmente. Isso é interessante, porque o astronauta Marcos Pontes, ele, numa entrevista, ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou o seguinte, olha, quando eu voltei à Terra, eu fiquei no espaço sem gravidade durante algum tempo. Quando eu voltei, eu tive problema nos olhos e também no ouvido. E astronautas que ficam mais tempo no espaço perdem muito da massa muscular, da força dos ossos, inclusive dos órgãos internos. Então, nós fomos criados, irmãos, para justamente vivermos em um lugar que as forças nos puxam para baixo, que tem vento, que tem tempestade. Nós fomos criados para enfrentar desafios. E isso é algo que nós temos que sempre lembrar, porque muitas vezes a gente se desanima e fala, olha, eu sou uma vítima. Não, o senhor já te dotou com forças para você sobrepujar, ou passar, pelo menos, pelos momentos difíceis da vida. E algo que é essencial nós entendermos, mas antes de entrar no que é essencial, deixa eu mostrar uma figura para vocês. Aqui em São Paulo, na época das chuvas, é um festival de cair árvores. Dê uma olhada nessa árvore, como ela é grande, como ela é frondosa, mas olhem no canto esquerdo. A raiz é muito pequena. Ela não tem muita raiz. E olhem onde ela foi plantada. Tem asfalto, tem cimento. O solo é muito compactado. O profeta Jeremias está falando de outro tipo de árvore. Dê uma olhada nesta árvore, irmãos. Olhem o tamanho da raiz. Se vocês repararem, parece que tem um tronco. A raiz dela segue o tronco. É mais grosso que o próprio tronco, que fica acima do solo. E ela se espalha por todo o solo. Nós vemos também que não é um solo compactado. É um solo fértil. E isso produz que ela tenha uma folhagem bem luxuriante e frutas. Ela dá fruto o ano todo ou na sua estação. Então, o profeta Jeremias falou que a confiança no Senhor é que faz com que nós, seres humanos, árvores que andam, possamos ter folhas verdes, folhas saudáveis e darmos frutos. Aliás, sempre o Senhor falou que é pelos seus frutos os conhecereis. Mas o fruto, irmão, depende muito da raiz. e como nós podemos, então, ter raiz saudáveis. Através de seguindo a doutrina de Cristo. E ela está em todas as escrituras. Ela é ensinada vez tras vez. Não tem... É tão essencial que o Senhor sempre a ensina. Mas Néfi e o próprio Salvador Jesus Cristo as resumiram. Néfi em 2º Néfi 31. Vamos colocar até o 33, mas o 31 é o mais focal. E 3º Néfi 11. E o que é a doutrina de Cristo? Ela começa com a fé no Senhor Jesus Cristo. Não é só apenas fé, porque todos nós temos fé. até para atravessar uma rua você precisa ter fé, que você vai chegar do outro lado. Fé no Senhor Jesus Cristo é como nós dizemos comumente na igreja. Está correto, não tem problema. Mas eu posso achar Jesus Cristo um grande professor, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa. mas é diferente de como diz a 4ª regra de fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. Eu sou da época que nós chamamos nossos pais de Senhor e Senhora. Então, esse Senhor Jesus Cristo não é a relação entre um Senhor e um escravo, mas é muito mais entre o Pai e o Filho. e um Filho ou uma Filha. E Mosias diz isso bem claramente em Mosias 4, 7. E agora, por causa do convênio que fizestes, sereis chamados prógene de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nasceste dele e vos tornastes seus filhos e suas filhas. irmãos, Jesus Cristo e isso às vezes eu fico triste de ouvir na igreja muitas pessoas prestando testemunho de eu sei que Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Sim, ele é, mas a relação dele conosco é muito mais do que isso, irmãos. Ele é nosso Senhor, ele é nosso Deus, nós acabamos de ver aqui que ele é o nosso Pai, nosso Salvador e Redentor. É só esse tipo de fé que nos leva à vida e à salvação. Crer em Jesus Cristo como um grande filósofo, como uma pessoa boa ou mesmo como o nosso irmão mais velho não é uma fé salvadora. Em outros vídeos nós falamos do simbolismo do batismo como um novo nascimento. e esse nascimento ele só é possível graças ao sacrifício de Jesus Cristo. O próprio Salvador ensinou a Adão em Moisés 6, 59 a realidade do nascimento físico e do nascimento espiritual. Ele diz o seguinte Sendo que havéis nascido no mundo pela água e sangue e espírito que eu fiz e assim vos havéis tornado de pó em alma vivente do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino dos céus da água do espírito sendo limpos pelo sangue sim o sangue do meu unigênito. e não existe nenhum lugar nas escrituras na verdade nenhum evento nas escrituras que retrata isso tão bem quanto a crucificação de Jesus Cristo. Por favor abram em João 19, 34, 35 Então Jesus tinha acabado de morrer na verdade acabado de entregar o espírito dele é essa a palavra que as escrituras usam e ele diz o seguinte Porém um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança e logo saíram sangue e água Irmãos, isso foi tão chocante para o soldado que o João continua escrevendo E aquele soldado que o viu testificou e seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz para que também vós o creares Foi algo que chocou tanto aquele soldado vendo água e sangue sendo vertido do lado do Salvador Cristo entregando o seu espírito O que está acontecendo aqui? Então, irmãos, nem tudo no nosso estudo de símbolos é simbólico O Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço para que todos nós pudéssemos crescer vencer os desafios e voltar à presença dele e do Pai E ele próprio diz o seguinte em 3 Néfi 27,14 E meu Pai me enviou para que eu fosse levantado na cruz e depois que eu fosse levantado na cruz pudesse atrair a mim todos os homens Irmãos, quando nós começamos a aprender sobre o Salvador e uma partícula de fé começa a se desenvolver e essa fé vai aumentando e a fé começa a se misturar com o amor o Salvador ele nos atrai como um imã um imã atrai o ferro como um um pai com os braços abertos atrai a criança a criança é naturalmente impulsionada para ir e abraçar o pai então a doutrina de Cristo é primeiro fé no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador como nosso Redentor como um pai amoroso e também justo que está com os braços abertos para nos abraçar e para para nos receber e essa ida até o Salvador e esse abraço apertado nós queremos agradá-lo nós queremos ser diferentes nós queremos pensar diferente falar diferente agir diferente que seria o segundo princípio que é o arrependimento aliás arrependimento em hebraico significa retornar ok então quando nós retornamos a Cristo nós estamos nos arrependendo o Elder Brian Ashton na conferência de 2016 de outubro ele falou sobre o arrependimento de uma maneira muito interessante para nós arrependimento é o processo que o pai nos deu para que possamos mudar ou transformar nossos pensamentos nossas ações e o nosso mais profundo ser a fim de nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Salvador e isso agora sou eu estou fazendo um parêntese é pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo ok sozinho você não faz isso e ele continua não é um processo somente para os grandes pecados mas sim um processo diário de autoavaliação e crescimento que nos ajuda a sobrepujar nossos pecados nossas imperfeições nossas fraquezas e nossas falhas então irmãos ao corrermos até o Salvador ao abraçarmos e através de sua graça de seu amor de sua misericórdia começarmos a ter o nosso coração transformado né chega a hora de nós nos comprometermos com Jesus Cristo através tanto do batismo quanto pelo dom do Espírito Santo e o irmão Jared Halvarsson ele é um professor da da BYU e também um professor do Instituto ele fez uma comparação muito interessante ele disse por que nós somos batizados por imersão lógico para simbolizar o novo nascimento mas ele falou por que se ficar a mão para fora tem que repetir o batismo se levantar o pé também tem que repetir o batismo porque nós temos que ao sermos completamente emergidos na água é um sinal que nós estamos nos comprometendo completa e totalmente com o Salvador Jesus Cristo figura 5 é como se nós estivéssemos mergulhando de cabeça nos nossos convênios vamos ser perfeitos não vamos ser os atributos do caráter do Salvador também não por isso que ele nos deu o arrependimento o dom do arrependimento mas o nosso compromisso ele é sincero e ele é prova valeu errei que pena não vou me arrepender não tenho essa característica que o Salvador quer que eu tenha ou que eu necessito para ser mais parecido com ele vamos desenvolvê-lo através da graça de Jesus Cristo mas o nosso compromisso tem que ser total amplo e restrito então para resumir nós vemos que a doutrina de Cristo é fé no Senhor Jesus Cristo e essa fé nos leva a uma mudança de caráter que nós chamamos arrependimento que nos faz nos comprometermos total e completamente com o Salvador através do batismo e do dom do Espírito Santo e Néfi ele coloca um quarto princípio que é perseverar até o fim e perseverar até o fim quando nós lemos em segundo Néfi é basicamente nos banquetearmos com a palavra de Cristo com a oração mas acima de tudo vivermos sempre no Espírito Santo né esse é o propósito no convênio do sacramento não é que o Espírito esteja sempre conosco nós vivemos de um processo contínuo de revelação revelação não é apenas ah estou recebendo revelação não você vive naturalmente nesse processo e irmãos muitas pessoas vão falar mas isso é muito difícil só para gente bem alta só para os apóstolos só para os profetas não é para toda pessoa que foi batizada e recebeu o dom do Espírito Santo e está comprometida Senhor eu não sou perfeito cada vez que eu errar eu quero me arrepender rapidinho para viver contigo na eternidade e gozar da companhia do teu Espírito enquanto estou aqui e quando vivemos esse perseverar até o fim a nossa fé no Senhor Jesus Cristo aumenta a nossa mudança de caráter aumenta o nosso comprometimento com o Salvador aumenta e nós continuamos a perseverar até o fim e a nossa fé aumenta o arrependimento e assim sucessivamente é uma espiral irmãos ascendente como uma árvore que cresce em direção ao sol ok eu espero que vocês tenham aprendido algo útil nesta aula que ela tenha servido para a vida de vocês essas coisas são possíveis o Salvador sempre está ao nosso lado isso é algo que eu sei com todas as fibras do meu coração ele não nos abandona e com esse Espírito de gratidão eu gostaria de desejar a todos uma excelente semana um forte abraço e até quinta-feira que vem ver o o o o o o o Obrigado.